Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria ocupar a tribuna neste momento para me solidarizar com os estudantes, professores, funcionários da Universidade de São Paulo, de todas as universidades paulistas, particularmente a Universidade de São Paulo, vai alcançando 100 dias de greve e paralisação de todos os setores da universidade pela intransigência, pela violência e pelo arrocho salarial com que a reitoria da Universidade de São Paulo, nomeada pelo governador Alckmin, vem tratando a universidade pública. O reitor Zago foi eleito numa expectativa de melhoria da qualidade da educação e hoje 105% da folha de pagamentos está comprometida com o pagamento, a receita da universidade, 105% é o que se gasta com a folha e rigorosamente quem ele quer que pague o pato são os professores e os funcionários da Universidade de São Paulo, porque ele quer congelar os salários até 2016 pelo menos, aumento zero mesmo com uma inflação de 15% dos salários, é impressionante. Por isso os estudantes foram à luta, os professores e os funcionários principalmente, e digo mais, o reitor veio com propostas absurdas, cobrança de mensalidade nas universidades, descolar os hospitais universitários como o HU da USP e o hospital de face de Bauru em São Paulo, que são instituições de qualidade de aprendizado universitário e de serviços à comunidade, extensão de serviços à comunidade e certamente o reitor entrou na lógica da privatização da universidade que é repudiada pelo conjunto da comunidade. Esse reitor, inclusive, não recebe ninguém. Hoje teve um ato, às 15 horas, que nós entregamos uma nota de apoio, senhor presidente, senhores deputados, para pressionar o reitor Marco Antônio Zago, não só abrir as negociações, mas rigorosamente dar uma resposta às demandas da população. Mais do que isso, a universidade vai ter que mexer na parcela do ICMS das universidades estaduais paulistas. Certamente está se pedindo coragem política para se responder a essa demanda da universidade que sozinha, sozinha, consegue produzir 25% da pesquisa nacional, a Universidade de São Paulo. Então, fica aqui o nosso apoio, a nossa solidariedade, a comunidade acadêmica da USP, o nosso repúdio, entende? Há esses que dirigem a universidade, o reitor Rodas anteriormente agora, Marco Antônio Zago, que só usa o esquema de repressão, não do diálogo e também de não solução dos problemas da qualidade da universidade pública no nosso país. Então, eu queria deixar como líder a nossa nota de apoio, senhor presidente, à greve das universidades paulistas e, particularmente, da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Sr. Presidente, será atendido, deputado Ivan Valente. A pedindo, presidente... Eu havia prometido...